Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar, nunca reclamar Só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar, nunca reclamar Só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar, nunca reclamar Só agradecer, fácil de falar, difícil fazer